Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Fernando Costa. Eu venho falar um bocadinho sobre as soluções e o portfólio de produtos que a Tecon Electronics vende e comercializa em Portugal. E também falar um bocadinho sobre a marca, quem somos, que marca é a Tecon Electronics e qual a ligação da Tecon Electronics à Bresimar Automação. Portanto, a Tecon é uma marca própria da Bresimar Automação, com cerca de 10 anos como marca assumida no mercado internacional, com desenvolvimento próprio, de produtos próprios. Começamos há mais de 20 anos no fabrico de sondas de temperatura e de nível. E como marca existimos desde 2011, também com o desenvolvimento de soluções de eletrónica, com uma equipa de investigação e desenvolvimento qualificada, uma análise tecnológica cuidada e ainda, claro, com um foco permanente no cliente. Estes são os pilares de uma estratégia de desenvolvimento de produto para o mundo. Ou seja, o foco da Tecon é a internacionalização, a venda para mercados internacionais e, sobretudo, na área industrial. A integração da Tecon na Bresimar é pertinente porque usufruímos de todo o know-how, toda a experiência técnica, de engenharia comercial, de mercado, ligada à automação industrial, que uma empresa com 40 anos de existência consegue trazer para o mercado. E, portanto, a nossa integração é, digamos, natural dentro do grupo Bresimar porque usufruímos de todo o know-how técnico e de auscultação do mercado a nível técnico para desenvolvermos soluções que façam sentido para os nossos clientes, adaptados às necessidades dos nossos clientes. Os serviços e os produtos que a Tecon oferece assentam, como já disse, numa equipa de investigação e desenvolvimento altamente qualificada, que nos permite, além de desenvolvermos produtos para a nossa própria marca, também permite fornecermos produtos OEM e também projetos à medida. Portanto, nós aceitamos desafios que os nossos clientes tragam para desenvolver projetos à medida, com problemas reais da área de automação industrial, sobretudo com um foco particular na monitorização. Além disso, como é natural, é necessário um suporte técnico, para isso temos técnicos qualificados que estão disponíveis para dar o suporte após venda, que é essencial quando estamos a falar de tecnologia, e também, naturalmente, um suporte comercial, que começa a montante na auscultação do cliente, dos seus problemas, e da idealização da solução técnica que é necessário fornecer para o problema em questão. Relativamente às soluções, portanto, nós começamos há mais de 20 anos a desenvolver sondas de temperatura, e mais recentemente temos apostado no desenvolvimento de eletrónica, com um foco particular em sistemas wireless para monitorização, com todas as vantagens que a tecnologia wireless oferece, no sentido de instalação, e mais recentemente também na parte do software, através de uma plataforma de IoT, tirando partido, naturalmente, das tendências atuais do IoT, da internet das coisas, da indústria 4.0, e também da digitalização, portanto, este é o ponto forte da TechCon Electronics, é a digitalização, é nós conseguirmos ir buscar dados às instalações industriais, aos processos, porque a gestão de todo um processo, todo um negócio, requer dados. Nós só podemos gerir aquilo que medimos. E, portanto, o que nós oferecemos é o primeiro passo, é fornecer os dados para facilitar a gestão do negócio, a gestão do processo. O nosso portfólio, representativamente, está centrado na nossa plataforma IoT, porque é aquilo, é o ponto de agregação dos dados que são recolhidos. E, portanto, descascando um bocadinho a cebola, passa a expressão por camadas. Temos a seguir os gateways, que são os equipamentos que permitem recolher os dados dos vários equipamentos e sensores e enviar para a plataforma. E ainda depois, claro, os próprios equipamentos em si, que são com tecnologia sem fios, como os smart sensors ou os smart transmitters, que são conectados aos sensores. Portanto, o que nós oferecemos é uma forma muito rápida de conseguirmos extrair mais informação e de instalarmos mais sensores num processo que possa já existir ou num processo novo. E, portanto, esta é a nossa estratégia em termos de portfólio. A componente essencial de investigação e desenvolvimento tem as suas pedras angulares baseadas numa equipa competente, R&D, e num processo de produção bem planeado. O que eu quero com isto dizer é que, além do desenvolvimento, toda a parte de fabrico, de produção, de teste, de assemblagem, é feita nas nossas instalações, nas instalações da Bresimar, em Aveiro. Com todo o processo que exige o desenvolvimento de novos produtos, como seja, começando pela prova de conceito, análise de mercado, o desenvolvimento em si, testes, validações dentro dos normativos legais, e ainda, claro, a produção, a validação e o suporte e serviço após venda. Essencial. Entrando agora um bocadinho mais dentro do portfólio, que é a essência desta apresentação, portanto, nós temos produtos wireless, comunicação sem fios, temos produtos cabelados que estão ligados muito às sondas de temperatura, portanto, tradicionalmente utilizados nas mais diversas aplicações industriais, e também, por fim, a parte do software. Começando na família PLUS, que é uma família mais dedicada a aplicações industriais de chão de fábrica, estes basicamente são equipamentos que permitem a integração e transformação de sensores tipicamente cabelados, com sinais tradicionais da automação, como entradas analógicas, sinais analógicos em corrente ou em tensão, sinais digitais, protocolos digitais, como o Modbus, e integrando isso tudo num equipamento que pode recolher esses sinais. Portanto, nós conseguimos utilizar um sensor de mercado de outro fabricante que tenha uma saída analógica em 4 a 20 e transformá-lo num sensor wireless. E, portanto, implementar uma rede wireless dentro de uma fábrica é extremamente simples, seja para a motorização de sinais 4 a 20, 0 a 10, sinais digitais de temperatura sem fios, muito importante quando temos questões de mobilidade ou de segurança ou até áreas de difícil acesso e manutenção em que a passagem de cabos não faz sentido ou é bastante demorada. E, portanto, podemos recorrer ao wireless. E esta é a nossa gama de produtos mais dedicada ao chão de fábrica e a protocolos tipicamente industriais. Claro que os dados depois são agregados num gateway, que é o ponto central da rede sem fios e é integrado depois na automação típica, por exemplo, através de Modbus, ligado a um PLC ou um sistema secada. Temos também a possibilidade, através de módulos IoT, integrar essa informação numa plataforma recorrendo a protocolos web relativamente recentes no chão de fábrica. e ainda uma solução de substituição direta de cabos dedicada a protocolos sérios como o RS-485 em que podemos, de forma muito simples e muito rápida, ter uma comunicação sem fios, por Modbus, sem qualquer tipo de programação ou configuração. Ou seja, é uma substituição direta de cabos em chão de fábrica, poupando tempo, dinheiro e por vezes até reduzindo o risco de segurança de quem faz esse tipo de trabalhos. Temos aqui um diagrama que é um overview daquilo que pode ser um sistema de fio a pavio, ou seja, desde o ponto de recolha do sensor que nós ligamos ao transmissor até ao gateway que recebe esses dados sem fios. Há aqui um ponto tecnológico que é importante falar também, de referir, que é a tecnologia sem fios wireless que nós utilizamos não é Wi-Fi, nem é Bluetooth, não utiliza a frequência 2.4 GHz, que é uma frequência mais ocupada e mais limitativa em termos de aplicação. Utilizamos sim a frequência 868 MHz, que é uma frequência livre que nos permite ter um alcance de comunicação bastante grande atingindo em linha de vista até os 3 km. E depois temos, como referi, a integração, se quisermos, um sistema secada ou um quadro elétrico que tenha um PLC tradicional, ou então optar por enviar em simultâneo os dados para uma plataforma de monitorização, como seja a nossa plataforma IoT ou outra qualquer, um sistema MES ou um sistema ERP. Aqui ainda um overview sobre os produtos de substituição de cabos em protocolo sério. Portanto, o WSM-101, como referi, é uma forma muito rápida, muito expedita de evitar a passagem de cabos, ligando um equipamento ao automato, ao barramento Modbus, podemos, do outro lado, na fábrica, digamos assim, espalhar transmissores sem fios e ligar aos slaves do protocolo e de forma muito rápida, sem qualquer tipo de configuração ou de programação, termos uma rede Modbus wireless, que é algo muito interessante no chão de fábrica. Avançando no portfólio de produtos, vou apresentar agora uma gama de produtos um bocadinho menos industrial, digamos assim, menos chão de fábrica, mas para aplicações profissionais, nomeadamente na indústria alimentar, com um foco bastante grande na indústria alimentar, na cadeia de frio, indústria farmacêutica, médica e também em AVAC, motorização de edifícios. São equipamentos que se dedicam especificamente à medição de sensores ou variáveis pré-definidas, como seja a temperatura, a umidade relativa, o CO2, pressão barométrica. São equipamentos com um elevado índice de proteção, permitem ser lavados, o que é algo muito importante e valorizado na indústria alimentar. E aqui temos um overview de alguns dos produtos da gama de transmissores que nós temos disponíveis no momento, como com sensores externos ou sensores integrados. Aliás, estes novos produtos com sensores integrados acabam de ser lançados no mercado, estarão disponíveis agora durante o mês de dezembro e são produtos bastante mais competitivos em termos de pricing e que servem a aplicações muito interessantes, nomeadamente a motorização do dióxido de carbono, que é um indicador direto do nível de ventilação que nós temos em salas ou em espaços fechados, como espaços públicos, uma feira industrial, por exemplo, uma sala de aula, etc. Portanto, o CO2 é um indicador direto da ventilação dessas salas porque sabemos através do nível de CO2 se a sala está a ser bem ventilada, dependendo naturalmente do nível de pessoas que estão presentes nesse espaço. Também, da mesma forma que a gama de produtos anteriormente falada, temos os gateways que recolhem os dados e que depois são responsáveis por integrar esses dados num sistema de automação clássico ou então numa plataforma IoT online. Da mesma forma, temos aqui um diagrama genérico ou geral representativo da integração deste tipo de equipamentos. Podemos misturar diversos transmissores, portanto, medir em simultâneo diversas variáveis, diversos equipamentos, a comunicar para um mesmo gateway e que estão naturalmente embebidos e integrados de forma transparente na nossa plataforma, no nosso ecossistema. Portanto, estamos a falar de uma solução chave na mão desde o sensor até à plataforma ou software de registro, de visualização, de monitorização. Ainda relativamente agora à parte mais tradicional, digamos, do nosso portfólio, temos os transmissores de temperatura, seja de cabeça ou de calhadine, que são, digamos, muito conhecidos nestes ramos de aplicação industriais. Portanto, são os transmissores dos quais ligamos sondas de temperatura e que depois debitam um sinal analógico 4 a 20 ou até digital em modo bus. Aqui uma demonstração do nosso portfólio de produtos, portanto, diversificado com aplicação em cabeça, tipicamente para sondas amovíveis ou de processo ou então em calhadine num quadro elétrico com saída analógica tradicional. ligado naturalmente a esta gama de produtos de transmissores de cabeça temos as sondas de temperatura das quais somos fabricantes e cujas principais valências são a personalização ou seja, a customização podemos fazer à medida do cliente com qualquer tipo de formato de aplicação de fixação ao processo de ligação ao processo pequenas séries grandes séries com alta qualidade e também disponibilizados o serviço de calibração em laboratório acreditado e uma coisa muito importante também são os prazos de entrega muito curtos ou seja, decorrentes da nossa flexibilidade deste departamento de fabrico de produção. Relativamente ao software eu não me vou alongar muito nesta apresentação sobre o software além daquilo que já disse até agora porque vamos ter nesta feira uma nova talk no próximo dia 3 de dezembro que irá abordar exclusivamente este software esta oferta de monitorização que é algo muito interessante muito completo e que tem aplicações muito interessantes sobretudo numa perspectiva de light automation ou seja uma automação mais leve onde nós precisamos de acrescentar valor através da monitorização num processo onde antes não tínhamos absolutamente nada a título de exemplo posso falar por exemplo da indústria alimentar por exemplo o armazenamento de produtos refrigerados ou congelados onde a monitorização da temperatura dentro dessas câmaras de refrigeração é muito importante sobretudo quando temos produtos armazenados de elevado valor e portanto esta é uma plataforma que para esse tipo de aplicações traz um salto quântico no contexto da digitalização para terminar aqui um overview da nossa presença mundial como comecei termino estamos direcionados para o mercado estrangeiro para a internacionalização exportação através da criação de valor com uma equipa altamente qualificada e é essa a nossa missão é elevar a marca Tecon além fronteiras em diversas geografias vendemos para mais de 20 países e temos distribuição exclusiva em mais de 10 geografias em todo o mundo portanto somos uma marca em processo de internacionalização de expansão e teremos todo o gosto em recebê-los na EMAV no nosso stand no stand de Abresimar onde poderemos falar com mais detalhe e debater as vossas necessidades e os vossos problemas muito obrigado Obrigado